Bom, Vitor, queria começar, cara, dizendo que é um prazer ter você aqui com a gente, tô muito feliz da gente poder hoje falar um pouquinho de Hack IoT, que é um tema, cara, muito, muito maneiro, mas que a gente vê, querendo ou não, a gente vê menos do que alguns outros temas, então vai ser legal a gente discutir isso um pouquinho aqui hoje. Vitor, cara, eu já te conheço, mas pra quem não te conhece, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho sobre você. Meu nome é Vitor Fragoso, eu sou desenvolvedor de sistemas embarcados, eu já trabalho no mercado de semicondutores fazendo projetos de hardware e IoT desde 2015, trabalhei em algumas grandes empresas como a Avnet, que é uma distribuidora de componentes eletrônicos, e a Cincom, onde eu fui engenheiro de aplicações, e trabalhei em alguns projetos de conectividade com módulo celular, e atualmente tem a minha própria empresa, que é Everbyte, e eu desenvolvo alguns projetos e produtos voltados para a área de IoT. Vitor, o que é o IoT, ou a Internet of Things, Internet das Coisas? Explica um pouquinho pra gente o que é e como funciona. Internet das Coisas é um conceito bem amplo, tá? Basicamente são dispositivos que estão conectados na internet, e que você consegue extrair informação de ambiente e também, eu diria, colocar informações através de um atuador, como o motor, ou como a luz. O conceito de Internet das Coisas, ele só faz sentido quando você consegue colocar valor agregado dentro desse dispositivo que vai estar conectado, pra que você possa interagir, ou então conseguir informação que seja útil. Legal. Então, dentro do mundo de IoT, você tem várias vertentes que você consegue estar trabalhando, desde a parte de indústria 4.0, a parte de veículos autônomos, por exemplo, ou até mesmo a parte de automação residencial, que acaba sendo o que a gente mais convive no dia a dia, né? Acho que muitas pessoas aqui devem ter um dispositivo como a Alexa em casa, em que você simplesmente fala com ela, e ela responde seus comandos, acende uma luz, apaga uma... ou toca uma música, por exemplo, né? E isso tudo, esse tipo de interação dispositivo inteligente, é o chamado de Internet das Coisas. É possível a gente configurar um IoT de forma 100% segura? Sendo bem sincero, não. Porque assim, por mais que você desenvolva alguma coisa hoje que seja super segura, amanhã provavelmente vai ter alguém que vai estar com um método novo, que vai estar com uma técnica nova e vai conseguir quebrar a sua segurança, tá? Mas mesmo assim, a gente ainda tem alguns métodos, a gente tem alguns conceitos que a gente consegue aplicar, como por exemplo, a utilização de chaves assíncronas, que através de criptografia você consegue melhorar bastante a segurança do dispositivo, e também a parte de atualização de firmware over the air, ou seja, através do ar, através da própria rede, que eu acho que talvez seja o ponto mais importante de todos, porque se o seu dispositivo está sempre sendo atualizado pelo fabricante, por mais que alguém quebre e invada esse seu dispositivo, você consegue atualizar ele e supostamente, pelo menos, resolver uma parte da segurança dele. Fica a dica, pessoas, mantenham seus firmas atualizados. Sim, com certeza. Qual os maiores riscos de ter um dispositivo IoT na minha rede mal configurado? Bom, vai depender muito, tá? De qual que é a aplicação. Se a gente está falando de uma casa, por exemplo, se você tiver uma lâmpada que foi hackeada, o máximo que vai acontecer é essa lâmpada apagar ou acender em momentos indevidos, tá? Mas pensando, por exemplo, no veículo autônomo, tá? Que também acaba sendo, de certa forma, um dispositivo em diante das coisas, você pode atropelar alguém se você hackear esse dispositivo, né? Isso pode causar um acidente bem grave. Ou então, dentro de uma linha de produção, né? Falando de indústria 4.0, se você colocar máquinas, linhas de produções inteiras conectadas e alguém invadir isso, você pode não só parar a produção e dar um prejuízo financeiro muito grande, mas também, por exemplo, arrancar o braço de um trabalhador que está lá trabalhando. Então, assim, vai depender muito da aplicação e é algo que todo desenvolvedor de sistemas embarcados, de dispositivo em diante das coisas, ele precisa estar atento para ver o nível de segurança que ele vai implementar para essa aplicação. Vitor, tem um dispositivo IoT. Configurei ele, belezinha, está redondo, tomei os cuidados. Como é que eu sei se o meu dispositivo foi invadido? Tem alguma técnica, algo que eu posso olhar? Ah, sinceramente, é bem difícil de você saber se o seu dispositivo foi hackeado. Recentemente, aliás, com uma certa frequência, infelizmente, aparecem notícias de dispositivos ou redes de bots que eles criam a partir de dispositivos de internet das coisas que eles fazem ataques de negação de serviço através da web e ninguém fazia ideia de que esses dispositivos haviam sido hackeados. A forma mais óbvia de descobrir seria se estivesse rolando algum tipo de tráfego indevido à parte desse dispositivo, mas acaba sendo muito difícil, não só para, principalmente para um usuário comum, obviamente, mas para até um profissional de TI conseguir saber se essa lâmpada, por exemplo, conectada, ela está só mandando uma informação para o servidor para dizer que ela está ligada ou apagada ou se tem alguém ali que está utilizando esse dispositivo para algum mal ou algo do tipo. Então, eu diria que a melhor forma de evitar esse tipo de coisa e, de certa forma, saber também, acaba sendo manter o seu dispositivo atualizado, porque, assim como eu disse lá atrás, o fabricante acaba se responsabilizando e vai garantir a sua segurança. A partir do momento que for encontrada uma vulnerabilidade, espera-se, pelo menos, que os fabricantes façam as atualizações de firmware e, provavelmente, você vai acabar recebendo uma notificação, talvez até para trocar a senha dos seus outros dispositivos ou algo do tipo. Legal. Então, bem importante se atentar às dicas de segurança, principalmente do fabricante. Atrelada pela resposta que você deu, teve um caso, há um tempo atrás, de um hacker que chegou a conversar com uma criança através de uma babá eletrônica. Então, é importante tomar esses devidos cuidados. Sim, sim. E é algo relativamente fácil, eu diria até, você conseguir fazer determinadas invasões, porque uma babá eletrônica, muitas vezes, não está previsto quais tipos de males poderiam ser causados a partir de uma vulnerabilidade nela, e aí é onde que alguns criminosos se aproveitam. Você conseguiria utilizar, por exemplo, um dispositivo como o HackRF, tem um grande colega aí que está sempre na WorldSec, o Juro de la Flora, que já mostrou, já que é possível você fazer esse tipo de invasões de forma bem fácil, você consegue invadir alguns dispositivos como esse. Então, é sempre assim, depende da aplicação, mas também o desenvolvedor tem que estar atento a extrapolar um pouco mais o que pode ser causado, além da sua aplicação normal. Existe uma área específica para a gente usar um dispositivo inteligente, um dispositivo IoT, ou vai dar criatividade e aplicabilidade de cada área? Olha, eu acredito que vai mais da criatividade e aplicabilidade mesmo, tá? Porque assim, o IoT, ele pode ser aplicado em basicamente qualquer coisa, né? E já existem muitas áreas que são aplicadas e a cada dia surgem novas áreas, né? Há um tempo atrás, ninguém imaginava, por exemplo, que haveria um patinete na rua que você conseguiria alugar eles a partir de um aplicativo celular e sair andando com eles, né? E tem várias outras aplicações que vão surgindo que a gente nem faz ideia, que a gente já tem, às vezes, um problema, né? E uma solução de IoT mostra o problema para a gente e já traz até mesmo uma solução. Ou seja, ele permite novos modelos de negócio para as aplicações que a gente tem no dia a dia. Aproveitando o que você falou, né? As coisas futurísticas que a gente, hoje a gente consegue fazer com a IoT, não tem, cara, não tem como não citar de volta para o futuro. Sim. Onde a gente, em 1985, se eu não estiver enganado, a gente tinha carros voadores, a gente imaginava que teria em 2015, né? Segundo o filme, carros voadores, tênis que se amarravam sozinhos, jaquetas que não molhavam. Cara, e hoje, em 2020, a gente tem cientistas explicando para as pessoas que vacina não mata e a terra não é plana. Falando um pouquinho nesse sentido, como você enxerga o avanço da internet e das coisas daqui a 10, 15 anos? O que você acha que ainda pode acontecer? Bom, essa tarefa de futurologia de IoT não é nada fácil, tá? Porque você tem picos aí de desenvolvimento de tecnologias. Então, eu posso estar falando, eu posso, de repente, falar uma coisa que não vai acontecer ou dizer que alguma coisa é impossível e vai lá e acontece, né? Mas, assim, eu diria que o IoT, a ideia dele é mais automatizar algumas tarefas repetitivas e mecânicas que você acaba tendo no dia a dia, seja numa casa para acender uma luz, num carro para dirigir, numa linha de produção mesmo, para você talvez fazer um controle de estoque, né? E que, a partir do IoT, você vai deixar o ser humano mais livre para poder realizar algumas tarefas, entre aspas, mais nobres, né? Para que ele possa dar o foco nele em pensar ou então desenvolver algumas outras soluções. Eu gosto até de brincar um pouco que é algo como se fosse um pouco da matemática, né? Antes a gente precisava saber realizar todas as contas com a mão e depois a gente passou a poder utilizar a calculadora para facilitar esse nosso trabalho, mas hoje em dia, na verdade, a gente já consegue até jogar a função no Google, por exemplo, ele já dá a resposta para a gente, né? Não significa que não é importante a base, que a gente vai ter que sim saber dirigir, a gente vai ter que sim saber, às vezes, mexer na linha de produção, mas isso vai deixar a nossa vida mais prática e mais fácil e a gente vai conseguir dar mais atenção a coisas mais importantes. Geralmente, a gente configura o IoT e deixa ele seguro. Eu poderia usar um dispositivo IoT na minha rede para, ao invés, claro, mantendo o meu dispositivo seguro, mas eu conseguiria usar um dispositivo na minha rede, imagino que eu tivesse uma empresa, para que esse dispositivo me ajudasse em um setor de segurança, em alguma aplicação de política, por exemplo? Com certeza dá para fazer muita coisa interessante, tá? A gente pode começar com coisas básicas, por exemplo, uma maçaleta inteligente, que você consegue colocar dentro de um ambiente e tornar ele mais seguro, câmeras inteligentes, que elas detectam quem é a pessoa que está lá, o horário que ela teve, a partir de, por exemplo, um reconhecimento facial, ou até mesmo alguma coisa que nem sempre é vista como segurança, mas é muito importante, que é, por exemplo, o controle de estoque. Você poderia utilizar tags de RFID para você verificar tudo que está dentro de um escritório, dentro de um galpão de uma empresa e ver até mesmo quem foi que tirou e levou esses dispositivos. Então, você acaba, sim, tendo várias maneiras interessantes de utilizar o IoT para poder melhorar a segurança em qualquer ambiente, empresarial ou dentro de uma casa mesmo. Existe um especialista em IoT, Victor? Talvez. É que os nomes para IoT, assim, é muito difícil encontrar cargos específicos de IoT. Você, geralmente, tem nomenclaturas como um engenheiro de software, que acaba trabalhando com IoT, ou um engenheiro de hardware, que acaba trabalhando com IoT. Então, são poucas as empresas, eu diria, que têm essa nomenclatura de especialistas de IoT ou coisa do tipo, mas eu diria que, sim, existem por conta do trabalho mesmo, mas não pela nomenclatura. Supondo que eu gostei da área, eu quero começar a estudar, eu quero entender mais sobre dispositivos IoT. Cara, por onde eu começo a estudar? Bom, antes de mais nada, eu acho que é muito importante você já pensar em, por exemplo, frequentar eventos de tecnologia e fazer networking. Eu acho que isso é a base para absolutamente tudo dentro do mundo da tecnologia, porque você vai estar em contatos com pessoas que vão poder te ajudar com conhecimento, que vão poder te ajudar com contatos, que vão te trazer oportunidades, e até dar uma dica, estuda isso, ou não faz isso, porque isso aqui vai dar errado. Esse é o primeiro ponto. A partir disso, eu recomendaria você começar a estudar a partir de coisas básicas mesmo, como, por exemplo, um Arduino, uma Raspberry, que já está muito, diria, na moda. Muitas pessoas já utilizam isso para começar a trabalhar com IoT, mas você tem que ter em mente de que a ideia não é você fazer isso, você utilizar um Arduino, um Raspberry, de maneira profissional. Você tem outros tipos de dispositivos bem mais robustos, que conseguem entregar melhor desempenho, melhor segurança, para você aplicar isso de forma profissional. Então, assim, começa com o Arduino, com o Raspberry, que é mais básico, depois vai subindo para dispositivos mais complexos, que aí você consegue ter um sucesso bacana. Legal, então tem um setup, vai para a teoria, e depois a gente pode ir comprando os periféricos dos dispositivos. Sim, e também precisa ir ouvir muita prática também, né? Porque como você está falando de um dispositivo físico, hardware, você acaba tendo que praticar, você não sabe se o sensor realmente está funcionando. Então, é algo até curioso que eu brinco que os especialistas, aliás, pessoas que trabalham com IoT, ficam meio, às vezes, mal encaixados no mercado, porque as faculdades, as universidades, geralmente formam os engenheiros de software, que trabalham com software apenas, e os engenheiros de eletrônica, por exemplo, que trabalham com hardware apenas. O profissional de internet das coisas, ele precisa mesclar os dois, porque a gente está falando de um dispositivo físico, que tem uma inteligência embarcada, que é o software, no caso. Então, você precisa sempre estar aí entre esses dois mundos físico e lógico, eu diria. Cara, você tocou num ponto importantíssimo, que é, a partir do momento que eu aprendi, que eu me especializei em IoT, como é que o mercado de trabalho vai olhar para mim? Como é que o mercado hoje, ele enxerga o profissional especializado em dispositivos IoT? Existem essas oportunidades? Existem muitas oportunidades, tá? Mas eu diria que, infelizmente, não voltadas especificamente para IoT, eu poderia dizer que talvez nem as empresas saibam, às vezes, que elas precisam de um profissional de IoT. Então, você acaba encontrando muitas vagas para engenheiro de software, e aí, quando vai ver as especificações, é uma descrição de uma carreira de IoT. Ou engenheiro de hardware, que você vai ver as especificações, você exige que o cara de hardware saiba sobre software. Então, infelizmente, isso acontece, mas ainda assim, existem muitas vagas em muitas empresas, tá? Eu diria que o ponto aí seria você ter os contatos certos lá, para você, aliás, você ter contatos em todas as áreas, em várias empresas, fazer um marketing pessoal seu, para que você esteja presente, as pessoas te reconheçam, e muitas oportunidades viriam, mais ainda do que a gente já tem hoje disponível no mercado. Legal. E se você fosse hoje contratar um profissional de IoT, o que você ia exigir dele? Puxa, difícil essa pergunta, hein? Mas eu acho que o primeiro ia tomar uma cerveja com ele, bater um papo sobre como que ele pensa, e entender um pouco mais sobre a experiência dele, mas eu não colocaria a experiência como um pré-requisito, tá? Eu acho que, não só em IoT, mas na tecnologia inteira, a pessoa tem que estar disposta a aprender, disposta a trocar conhecimento, né? A fazer alguma coisa de forma legal, de forma bacana, assim, se divertir com aquilo, né? Então, eu diria que é mais ver se a pessoa realmente está interessada no assunto, acho que esse seria o primeiro passo aí. Cara, que legal e é bom ouvir isso. Então, pessoal, se vocês quiserem aprender um pouco mais de IoT aí, o Victor está contratando, tá? Bom, infelizmente ainda não, mas se tudo é certo, em breve eu vou estar contratando. Inclusive, já vou até deixar meu e-mail aqui, é victor.everbite.com.br. Se vocês quiserem trocar uma ideia, subir uns projetos, alguma coisa aí, a gente pode estar conversando. Ô, Victor, última pergunta. Por que tu escolheu estudar IoT, cara? Foi algo que eu sempre gostei, de certa forma, eu sempre fui muito curioso em brincar. Quando eu era criança, eu adorava brincar com o Lego, por exemplo, adorava desmontar o carro de controle remoto, adorava mexer nessas coisas, e eu sempre adorei tecnologia, e eu sempre olhava o IoT, de certa forma, como um brinquedo. Eu me divertia, literalmente, com aquilo. E aí, quando eu percebi que eu conseguia, eu poderia ganhar dinheiro com esses brinquedos, eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero trabalhar. Não é fácil, não é fácil, né? Porque acho que na área de tecnologia inteira, de certa forma, é um pouco estressante, porque você sempre tem que estar atualizado, sempre tem que estar se informando, mas eu me divirto muito, e eu gosto dessa área. Cara, eu acho que é o mais importante, né? Sim, sim, com certeza. Victor, cara, brigadão pela entrevista, foi ótimo. Tchau, 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 tchau.